Salve Santistas! Boletim Santos News. O técnico Ariel Ohlan teve uma péssima notícia no primeiro dia de treinamento no CT Rei Pelé. Desfalque para o Clássico e para a estreia do Santos na Libertadores, terça-feira, na semana que vem, contra o Deportivo Lara, da Venezuela. Pará testou positivo para a Covid-19, já iniciou quarentena e o protocolo determina 10 dias de isolamento social. Problema duplo para o Rolando. A lateral reserva, Mattsson, fraturou duas costelas na partida contra o Fluminense, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico talvez seja obrigado a recorrer ao menino da Vila Sandro, que estreou no time principal no domingo, na estreia do Peixe no Paulistão. Sandro fez uma boa partida, foi uma das surpresas, mas numa partida internacional o Sarrafa é mais em cima. O Santos é um dos clubes da primeira divisão com o maior número de infectados pelo novo coronavírus. Teve um surto em novembro que atingiu também as sereias da Vila. Foi devastador. 27 atletas infectados das equipes masculina e feminina e 13 integrantes das comissões técnicas. O Santos penou com desfalques causados pelo novo coronavírus. Os dois goleiros, João Paulo e John, e os dois melhores jogadores do elenco, Soteu de Marinho. A lista dos jogadores que testaram positivos é enorme. Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alisson, Sandy, Lucas Veríssimo, Mattsson e agora o Pará. Sem contar a comissão técnica. O caso do Cuca, por exemplo, foi gravíssimo. Ele ficou quatro dias internado entre UTI e semi-intensivo. Infelizmente, é um retrato triste do que acontece no Brasil. Uma dor imensa para as famílias que perderam entes queridos pela doença. É isso, Santistas.